Boa tarde, estamos aqui em São Lourenço Curtindo esse dia maravilhoso Passeando de pedalinho Coisa mais gostosa Curte aí Você que está aí na sua casa Vendo essa gravação, um grande abraço Deus abençoe Um dia maravilhoso Para todos nós Aqui em São Lourenço Fala, Ana Vitória, o que você está achando? Está gostando? É muito bonito É isso aí, galera, vai curtindo O que você já fez hoje? Eu já brinquei aqui Dois bicicletas Dois bicicletas Dois bicicletas Dois bicicletas Um monte de coisa legal Dá tchau, Antão Tchau Grande abraço Tamo junto, hein? Tudo deus Tchau 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 Tchau